Hello everyone! Hoje a gente vai aprender a falar o som do TH, yay! Porque é importante falar o TH de maneira correta, assim como todas as palavras, na verdade, né? Estava eu no encontro com o Josh e quis desejá-lo Happy Third, que era o nosso dia, só que eu falei Happy Third, aí ele olhou pra mim, ele falou assim, what? Falei, you know, Happy Third, month-a-versary, daí eu me corrigi na hora que eu repeti, né? Aí ele olhou pra mim, ele deu risada, ele falou, você sabe o que significa third? Agora eu te pergunto, você sabe o que significa third? Troço, significa troço. Então, pra que você não comentar essa gafe, dentre outras, como eu mesma já cometi, é muito importante a gente se policiar na hora de falar e aproveitar a oportunidade pra estudar esses sons, alright? So, here we go! Vamos começar com a posição da língua na nossa boca. A língua tem que encostar em todos os dentes, assim. Yeah! So, agora dá uma mordidinha nela de leve, se arrancar um pedaço, assim. Yay! Alright? Now, repeat with me. Sopa, estebola, sem sal, sem açúcar, sem sabor. Alright? Esse é o TH, que no caso não existe no português, então por isso que eu fiz essa brincadeira pra, né, mostrar. Não existe som de TH no português, a gente não usa em nenhum momento quando a gente vai falar. Irritantemente, tem muitas palavras que tem o som do TH dessas duas maneiras. Esse TH é chamado de voiceless, porque não tem vibração, nossa garganta não faz vibração quando a gente pronuncia ele. Look. Nada. Alright. So, here we go. Thank you. Thank you. Thursday. 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 Three. Three. Birthday. 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 Bath. Bath. Alright? Nessas palavras, você pode ver o TH voiceless, sem fazer vibração na garganta. Então, agora vamos aos sons de TH voiced, que fazem vibração na garganta. Zzzz. Alright? So, repeat after me. The. The. That. 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 Father. 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 Mother. 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 Great! Well done! So, that's it for today. Espero ter ajudado. Thank you for watching the video. Bye-bye. I'll see you next time. Bye-bye. I'll see you next time by這邊. Bye-bye. 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 Everybody spare me? I'll see you next time. Take care. Changing karş? Seeing Klima. I'll see you. Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye.